Falar um pouquinho sobre a Brasília, o senhor logo quando foi eleito tentou ser candidato à presidência do Senado e aí ao longo do governo Bolsonaro o senhor voltou com o governo, teve uma relação aí próxima e tal. Qual o seu balanço do governo Bolsonaro diante do que a gente viu nesse fim de ano, nesse início de ano? Onde Bolsonaro errou e qual o futuro de Bolsonaro aí na política? O futuro, vou lhe responder pelo fim, o futuro eu não sei porque é difícil prever o futuro de Bolsonaro porque foi tanta besteira que foi feita no governo dele como também teve muitos acertos. Vamos ser realistas, não podemos achar que tudo do governo Bolsonaro foi negativo. Se fosse tudo negativo não teria o Brasil dividido com praticamente 50-50. Vamos ser realistas, não vamos querer achar que o governo de Bolsonaro não deixou nenhum legado para o Brasil. Não temos como negar isso. Tanto é, repito, se tivesse, fosse um desastre, não teria quase 50% dos votos. Qual seria o legado, senador? Ele fomentou muito a questão do agronegócio, a exportação brasileira disparou. Eu sabia que era. As empresas hoje, se você ouviu os empresários do Brasil, a grande maioria hoje torceu porque foram beneficiados do governo Bolsonaro. Essa é a verdade. A economia levantou. Quem fica dizendo que caiu é porque é que ela passou com a pedeira. Eu não sou bolsonarista, mas eu não posso deixar de dar o mérito em algumas causas que ele defendia e que deu certo. Por exemplo, questão das armas. Eu tenho propriedade rural que já foi assaltada algumas vezes porque chegava lá, o vaqueiro ia para debaixo da cama, que não tinha como se defender, que não tinha arma. Hoje, tudo anda reinflado, registrado para combater bandido. Porque você acha que a polícia vai ter contingente para poder combater um roubo, um assalto de uma propriedade rural? Não tem como. Nenhum lugar do mundo tem isso. Então, se você não tem a arma para proteger a sua propriedade, você está a mercer da bandidagem. Eu sou contra a arma que você anda de punho, igual um faroeste americano, igual a John Wayne, com as armas aqui do lado e sai pelo meio da rua. Mas você proteger a sua propriedade, eu acho que eu acerto. Tanto é que eu não acredito que o governo Lula retire isso. E onde é que ele errou para não ser eleito? A questão da pandemia, para mim, foi o ponto crucial do erro dele. Mexer com vida não é brincadeira. Eu acho que o retardo da compra das vacinas também foi outro ponto negativo. Isso aí, para mim, foi o que desenrolou aí, que desagou na derrota dele no último dia 2 de outubro. E aí E aí